Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e hoje é dia de falar de moda aqui no programa e gente, assim, ó, essa é uma época de muitas promoções, então você não pode perder porque a gente tem matérias incríveis com promoções maravilhosas pra gente se atirar, não sai daí! Primeiro programa que eu e a Claudinha estamos gravando, a Claudinha no ano, é cheia de informações, cheia de novidades e boas notícias e boas notícias, seja muito bem-vindo 2018 e tudo que ele tem pra nós é minha amiga, coisas muito boas Ah, eu acho que não preserva muita coisa boa Pois é, eu acho que... Será que eu tenho uma intuição? Ah, é? Isso não vai ser bom Ah, eu também, a gente tendo saúde, nós falávamos agora sobre isso Com certeza A gente tendo saúde é o principal, ter saúde Bom, as boas novas aqui da Bilizar, quem nos acompanha, conhece a loja, sabe que a gente sempre tem uma promoção em janeiro Ainda não é liquidação, mas vocês vão gostar do que vem por aí Super boa Super boa A gente chama essa promoção, este ano, nós vemos o nome de Refresco de Verão É o refresco, não é? Porto Alegre sempre muito quente Então, toda a nossa coleção, toda a nossa coleção de verão, ela tem 25% de desconto Eu presto a etiqueta, menos 25% de desconto, sabe? Eu já vou dar o preço Toda ela Toda ela Sem exceção Sem exceção E acessórios também dentro? Não, os acessórios também Só os acessórios que não Não Até porque os teus acessórios já tem um preço diferente Muito bom, só pra tu terem uma ideia, é um chapéu bordado, 79 reais, não tem porquê E a gente tem cores desse chapéu O macacão, Carmen, ao teu lado, eu fiz até uma colinha, né? O macacão, ele era de 219, ele fica por 164,25 reais Sim, o preço que já é bom Fica melhor E a gente vai fazer condições especiais Bom, aqui nós temos o vestido, então, que ele era de 299, com 25% de desconto Essa bolsinha que tá aqui atrás, eu não sei se é proposital, mas eu poderia ser É proposital O vestido fica por 224,25 E a bolsa é 239 Bom, vamos dar aqui mais alguns exemplos Os colares, a gente teve uma reposição Esse colar é incrível Vendemos em várias cores Ele veio agora com um cordão colorido, 69 reais Então, bem pra levar pra praia, pra compor com os looks praianos Isso faz tanta diferença, né, Claudine? Esse vestido eu adorei Olha, que vestido lindo Vamos mostrar as costas Esse vestido, gente, ele serve muito bem como uma saída de praia Pra passear até na cidade, usando um top Então, a gente tem um pouquinho nessa questão Ele era 319 reais, ele fica por 239 E a cor é ótima Muito usada Esses valores são à vista? Não, a boa nota é que a gente tem ótimas condições A versão do macacão no azul Com licença Aqui nós pegamos Esse é aquele nosso Que a gente tem um de cada cor Um de cada cor Esse vestido, por exemplo, ele era 159 reais Ele fica por 119,25 Olha como ele é bárbaro, gente A gente tem no preto, tem no branco, no coral e no marinho também Aí o verde também Bom, aqui eu fiz uma composição daquela mulher que quer investir em peças pra cidade Pra vocês terem uma ideia, essa regata, ela era 119, fica por 89,25 Então, e essa é uma regata que depois ela segue no inverno embaixo de um blazer, né? E vai O blazer em malha que a Carmen tem na mão Então, amor, olha esses tragos 289 reais, ele fica por 219 E aqui, Carlos, investimentos pra mulher também Pode levar pra praia, pode ir pra cidade Agora ela é abertinha na lateral 219 reais, a bermuda fica por 164,25 Olha que a mura subiu Já vou mudar o preço dessa aqui 119 fica por 89,25 Aqui, Carmen, eu acho que não pode faltar no guarda-roupa Essa blusinha de 89, ela fica por 66,75 Toda mulher tem que ter E a bermudinha de 239, vamos ver, ela fica por 179 reais Esse lenço também caberia super bem naquela composição Da bermudinha, foi de propósito O vestido aqui que era 149 reais Olha a cola tá funcionando hoje, gente 111,75 E pra terminar, eu queria mostrar o seguinte Aquilo que estava, digamos, que conhecem a loja Com 25% em dezembro, foi pra 50%, então eu escolhi Tem mais, mas eu escolhi duas peças pra mostrar Super usáveis Isso Vai, esse aqui é um coringa Com o tênis, a gente ainda tem Olha que bom De 119, ele fica, se a matemática não falha, é por 59 reais Imagina Ó E esse aqui Porque é milagre do cinto, tá tudo Não é? Precisa Precisa E esse aqui de 219, bem praiano, ele fica por 109 Então, o que estava com 25 foi pra 50 Eu também E o restante da loja, verão, todo com 25 Então, ó Vem pra cá, aqui na Bilisária, na 24 de outubro Número 16, 12 Porque tem isso, tem muito mais A loja tá cheia, né, Claudinha? Tá, então tem muita mercadoria, muitas opções Tem condição Tem preço bom, né E semana que vem eu volto Ótimo E a gente chega no primeiro dia de gravação aqui no Vintage E já se depara Com, não Eu sou louca por óculos Com um fende Que que é esse fende? Não, vamos combinar, né, Alex? Com esse Dior aqui Que é o queridinho da vez, né? Que todo mundo quer Olha o que é, gente E o que que tu tem aí? Esse é um LV? Deixa eu ver Um Louis Vuitton Vamos experimentar Ó Que elas gostam de ver pra ver como é que fica no rosto, né? Esse aqui, ó Pegou no meu cabelo E esse é um Gucci E esse aqui Sinto muito, mas eu já tenho um Esse eu tenho, né, Alex? E esse aqui Que é um Gucci lindo de morrer também Não, gente Só chegou coisa linda Não, o que é isso aqui As clutches de crochê Olha aqui as clutches de crochê Estão super em alta E pode encomendar a cor O que quiser O tamanho E tem um preço super bom, não é, Alex? Até pra dar de presente, né? Exato Olha que linda O que que temos mais? As rocinhas com aplicações Assim ele me mata Olha aqui Essas aqui também Que chegaram ainda Com as alças coloridas Não, e essas aqui São bacanas também Pra usar atravessada, né? Bem despojada, né? Essa aqui eu achei boa Porque ela tem todas as cores Que vai se usar no inverno E as divisões também são muito boas Então ela já entra direto, né? Essa é uma Pitorugo Pitorugo também nova Nunca foi usada Tá, que já é uma bolsa mais clássica Pra aquela mulher mais tradicional, não é? E essa é uma Mycon Cors Se vocês acharam que isso aqui Já foi bastante Vamos pros looks, Alex Eu quero falar também De algumas peças em piton Que nós recebemos De uma cliente Do meu afiliadinho Pedro Doigo Olha que lindo Tem escarpão Tem mule Tem sapatilhas Tem sapatilhas, exatamente Tudo preço de É preço de Não é preço de loja, não é, Alex? Não, é preço de loja É preço de outlete São peças novas Então vale super a pena aproveitar Quem quer ter um Pedro Doigo, né? E verão, né? Carverão é peças coloridas e leves Esse é um vestidinho com uma estampa floral O amor Esse recorte é muito bom, né? Porque ele emagrece também Sim Coloquei um sapato também Puxando pro tom do laranja e da flor, né? Esse aqui tá maravilhoso Esse é uma estampa de lenço, né? Também acho super E bem levezinho, né? Eu acho que a estampa de lenço Sempre é uma coisa assim Atemporal e fina Exatamente Não é? A gente fica bem vestida, não é, Alex? Bem Tu pode pôr com uma sapatilha Aqui você pôr com uma anabela da Legaspi Que é nova também Uma peça nova Um tom claro também Que daria até pra usar com essa mule Com a mule também, exatamente Olha isso aqui, gente Ai, eu adorei isso aí Um tom de seda Bem soltinho também Olha que lindo Da Abrams Olha que bonito Não, olha que bonito ele Com essa clutch Pode jogar essa sandália também Se quiser Uma sapatilha Ele tá lindo, viu, Alex? Até um chinelo, né? Fica bonito aqui Até um chinelo Esse é da Animali também Todo em seda Um ombro só Olha que graça Vamos tirar aqui Só pras pessoas terem Uma noção melhor Olha que lindo, gente E esse sapato da Show também Com um saltinho bem cômodo Com aquele saltinho Que todo mundo quer hoje, não é? E um colarzinho aqui Só pra dar um detalhe, né? Aqui uma sapatilha do Pedro Olha, um azul jeans Um shortinho jeans da Bob Store E uma regatinha em seda da Animali Também pra... Pra uma graça Pra pôr ali É verão, acho que são épocas De usar peças leves Esse aqui eu me apaixonei, gente Olha que lindo esse look Ah, esse aqui também cai super bem Com essa ou até com a rosa Com a rosa também Olha que lindo isso aqui É uma basicazinha em seda da Animali Uma açaia do Reinaldo Lourenço E um colar aqui pra comprar Não, e a gente tá com a rosa fresquinha Não é pronta pra comprar qualquer coisa Esse é um Pedro também Pedro Toigo, poderosíssimo Aqui é um vestido em seda do André Lima E joguei um lax colar aqui Tem um formato até de concha Uma coisa mais verão Exatamente E são peças leves, né? Aqui pra aquela você não gosta de usar vestido É uma calça também, ela é reta Tecido leque Esse é um azul também que vai se ver muito no nosso inverno E olha que legal, gente Esse coletão O coletão De alfaiataria Que também tu joga ele com outras peças Tu pode jogar ele até com esse vestido Exatamente Que também fica muito legal, né Alex? Ou até com essa Com esse shortinho E a regata Que também fica bacana Uma regatinha de seda É, aqui o shortinho entraria super bem Sim, super, super bem E uma regatinha de seda e um maxi colar Bárbaro Não, bota esse colete na alfaiataria Com o shortinho E essa mule do Pedro Não saiu mais nada Não, agora morram com esse aqui Esse vestido aqui Se não é um luxo Esse é da Animale Animale e ele tem a bomber Mas são peças separadas, não é Alex? Mas dá pra fazer, ó Um conjuntinho que fica super, super estiloso E tem a regatinha dele também Seda também Sério? Sério Não? Tu arrasou! Ele começou super bem o ano O vintage tá richado De peças muito bacanas E a gente quer todo mundo aqui, né Alex? Com certeza Pra aproveitar Afinal, não é porque tá calor Que a gente não tem que se arrumar, né? Exatamente A gente tem que tá com tudo em cima Com roupas fresquinhas, confortáveis De preferência aqui do vintage Que fica na 24 de outubro Em frente à Luciana de Abreu Me digam se esse tênis mule aqui não é apaixonante Pois é, é bebê E as gurias hoje trouxeram o natural E o rosinha, não é? Gurias Gurias, o que é isso aqui? Coisa mais linda e fofa, né? É um novo xodó Super confortável também, não é? Olhem que peça maravilhosa E perfeito agora pra época de verão É um férias, não é? Tu tem o conforto com o tênis Justamente Não é? E é uma mule, né? É um mule Não é um luxo isso aqui Não esquenta tanto o pé Não precisa de usar meia, né? E ele é muito gostoso Ele rouba cena em qualquer look, né? Com certeza Então vai de um look mais despojado Maravilhoso Com os vestidinhos, sainha Fica uma graça Este aqui também, ó, Gurias Esse aqui foi um outro que eu me apaixonei Eu achei ele assim Que ele tem um toquezinho feminino, não é? Tem o bico fino, né? Com esse zíper aqui na frente Ele tá um luxo também Esses aqui saíram em outras cores Ou só natural, Gurias? É natural, preto e branco Que são as cores que a gente mais usa, não é? Exatamente E esse aqui também Esse também Esse aqui já é mais Ele pode ser unicex, não é? É Todos eles, na verdade, né? Se for para pensar, pode ser É verdade Porque esse aqui tem um ar bem despojado, né? É, como a gente tá vendo ele no tamanho pequeno Esse aqui é mais feminino E esse aqui tá um tamanho maior Tá lindo também Com esse debrum aqui em preto E com essa plataforma Fez toda a diferença, não é? E a plataforma A bárbara Que tá no saltinho Sem fazer o conforto O que mais que vocês trouxeram, Gurias? Trouxemos a nossa bolsa, né? Que é essa aqui já é uma identidade Que é maravilhosa Que vem da Bebeg mesmo Nossa bolsa Tem essa alça E agora ela vem com a alça preta Que ficou Combinou super bem, né? E com os metais Rode negro Qual é a tendência de metais agora para o inverno? É mais o Rode? Eu acho que continua ainda todos os dois Porque tem pessoas que amam mesmo o dourado E o Rode também veio para que elas mais discretam Fica clássico Essa bolsa é um escândalo Ela é um escândalo Essa combinação da alça mais grossa Eu sinto dizer, essa aí já está indo comigo Não, ela é linda, né? É linda Essa bolsa vai bem para viagem Para tu usar ela no dia a dia, né? Sim Consegue colocar ela do lado Não, ela tá barra E sabe o que eu gostei nela? E que eu achei ela diferente Do que a gente costuma ver por aí? Que ela tem essa alça mais grossa Que é muita tendência Normalmente esse tipo de bolsa Vem com a alça muito fininha E eu acho que a alça grossa valoriza ela, não é? Ela cresce sim Com a alça, não é? Aquela grossa e no pitom Ficou maravilhosa E para quem não gosta Ela também é uma alça removível E dá para ter a opção também Da alcinha de corrente Então se a cliente quiser Ela pode pedir a alcinha de corrente Ao invés dessa ou as duas Ou as duas Que daí transforma a bolsa E fica com dois estilos E aquelas doçuras ali, Brilhas Isso aqui é a coisa fofa, né? Não Pelo amor de Deus Olha o que é essa bolsa Essa é a modelagem que a gente fez agora Para o final de ano Linda Nessa cor Rose Blush É, as cores Kate Col Vieram com tudo, né? Para a nossa primavera E continua também agora Sempre Não, é um Elas são fofas Kate Colour Ele virou um clássico Já, virou um clássico Essas cores pastéis É muito linda E ela ilumina o look, né? Vai a pena Até no inverno Você está toda de preto Ou jeans A gente usa as cores Eu gosto muito do Clarice Tem um ponto de luz no look, né? Fica super linda Essa aí está um mimo Também Coisa super fofa Que é uma bolsa Que vai a qualquer lugar E para fechar com chave de ouro A sandália E um bom salto, né? É, agora para as festas de final de ano Cores rosinhas E um bom salto Para pedir de Natal Para pedir de Natal Para o papai Não, está incrível Para pedir de Natal Fica a dica Não, olha que bárbaro E dá para pedir, gente Através das redes sociais Das meninas Não é? Da Bebeg Tem o e-commerce também As gurias Para quem é lojista Tem o showroom Aqui em Porto Alegre E também dá para visitar a loja em Caxias Será um prazer Prazer, com certeza Endereços Aqui no GC Contatos E semana que vem Elas estão conosco Esta é pra você Que vai sair da cidade Verão é pra se divertir Passe no Zafari Antes de partir E esta é pra você Que vai ficar na cidade Verão é pra relaxar Passe no Zafari Pra aproveitar Música É chegada esta época do ano E nós fazemos avaliações 2017 foi bom Ou 2017 foi ruim Nós aqui da loja Eu e minha equipe Decidimos pensar Das coisas boas Que aconteceram conosco E nas coisas boas Que aconteceram com vocês A Vanessa e a Bibiana Tiveram bebê A Betty casou A Kátia Segurou a netinha dela No colo Pela primeira vez A Rose A Vilma E a Kátia Lançaram livros Muitas de nossas clientes Ampliaram seus negócios A Lu Foi a um show No Beira Rio A Ju Viu o time dela Ser campeão Da América A Carol Viu a filha dela Entrar nos escoteiros Eu formei Meu filho mais novo A todas vocês Que hoje Nos assistem Eu gostaria De agradecer E desejar a vocês Um feliz Natal E um feliz ano novo Nós não vendemos só roupas Nós temos com vocês Um relacionamento Muito obrigada Direto aqui da Uber Que veste do 44 Ao 54 Hoje nós vamos mostrar Peças com 50% De desconto Não é porque está calor Que a gente não vai se arrumar É verdade Tem que se arrumar E tem umas peças Bem aproveitáveis Bem aproveitáveis Super usáveis Vamos começar Para essa pantacura Aqui listrada Linda né Carol Olha que linda Ela é linda E o tecido dela Gente Ele não é um tecido grosso Ele é bem Ele é encorpadinho Mas ele Tem caimento Tem caimento legal Era isso que eu ia dizer E a mistura das cores É linda né Carol Um luxo Um luxo Bom Essa peça aqui Eu pedi para a Ali Separar Porque eu amei Essa saia aqui Com essa barra simétrica Porque eu acho Que fica muito feminino Ela fecha muito bem E uma branca É bom sempre Inverno, verão Isso aqui é o tipo Do investimento Não é? Sim O 50% É um super achado É Interdível né Carmen O que que temos mais? Nessa linha também De aproveitar A aula Carmen Ah isso aqui Eu achei incrível Esse vestido Olha aqui E esse aqui é um vestido Que ele entra muito bem Agora no outono Até porque esses Pitbull Príncipe de Gales Esses xadrezes Eles vão estar super em alta Bem em alta Então isso aqui ó gente É investimento Olha aqui ó E essas listras laterais Aqui deram uma bossa É Esse também ó Carmen Eu acho bem aproveitado Esse vestido Olha que bonito Um preto e branco né Ali Sim Esse aqui também é um Que tu usa Inverno e verão Depois põe um casaquinho Por cima Ele é um jersey É tipo um fluide Não é? Isso Que agora eles chamam O jersey É um jersey Então é um tecido Super gostoso Fica tipo uma saia Preto e branco Sempre Aí depois aqui Algumas peças Já pra tu usar mais No verão mesmo Aproveitar agora Uma blusinha básica Tem o vestido Daí na mesma quadronagem Ó o vestido Com Decote E tem nessa cor também Esse aí eu achei lindo Esse vestido Ele veste muito bem Eu adoro o branco Assim esse off-white Com o bege Eu acho que fica assim Alinhado E esse drapeado Disfarça um pouquinho Muito Né? Quem tem mais barquinha Assim fica bem E o decote também Favorece um monte É Daí agora vem o preto O preto que também É um super investimento Porque preto dispensa É Esse aqui ó gente Dá pra usar ele também Abusadinho Não é? Se quiser Dá uma cortada Uma graça esse vestido Lindo Ele vai do dia a dia Até pra um coquetel Sim Depende do que tu combina Adorei Olha as promoções Das gurias Não estão Não estão com aquelas peças Assim que tu sabe Que tu vai usar uma vez Não usa mais Não Não Bom Esse aqui é um outro clássico Não é? Que é a padronagem zigue-zague Olha que bonito Tu pode fazer Olha que lindo Ai adorei isso aqui Lindo né Essa combinação de cores Eu achei fantástica Tá bárbara Não Isso aqui tá lindo Mesmo pra tu sair na praia Na cidade né Tá lindo Depois pode E essa aqui também É uma estampa Atemporal não é? Sim Ela não é datada Então ela Ela resiste A outras Sim A outros verões Não é? Ó Também na mesma linha Da telinha por cima Ó Ele tem uma Uma regatinha Abaixo E aí um vestido Que também tá maravilhoso Que assim só favorece As listras né Lindo E também tem a na Isso aqui também é perfeito Pra praia Dá pra usar até de saída de praia Exatamente Pode usar Porque fazer uma linha mais chique É lindo Ah Adoro um pijama Olha que legal gente Ai teve uma cliente Que provou Ficou tão chique Carne Eu acho muito bonito Eu adoro essa Coisa assim Do conjuntinho Porque Eu acho que tem que ter Personalidade pra usar Ah sim Então a gente se destaca Quando coloca uma roupa assim né Faz o estilo né Toda vida Essa calça aqui também é legal Ó gente Que é aquela calça Mais esportiva É um linho né Marradinha Não, ela tá linda né Então não vai faltar né Gente Não vai faltar Peças pra gente escolher Muita coisa legal Muitas peças Que já servem de investimento Porque elas vão ter vida Muito longa No nosso closet Tem que dar uma chegada Aqui na Uber Que fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora Pra você que veste Do 44 ao 54 Hoje a dica Da fábrica dos óculos É nada mais Nada menos Do que aquele Óculos solar Maravilhoso Pra gente Curtir o verão Não é gente Eu vou falar De um assunto Que eu amo Porque eu sou Apaixonada Por óculos E aqui ó Dessa seleção Que eu fiz Ficaria com todos Porque eu achei Um mais lindo Do que o outro Eu vou até provar Pra vocês verem O quanto eles são Maravilhosos Claro que esses Que eu estou provando Eu peguei um de cada Mas tem várias cores Tem várias Vários formatos São muitos óculos Que chegaram aqui Na fábrica dos óculos Olhem o que é esse aqui Que ele já puxa Esse gateado aqui Que é uma grande tendência Aliás o gateado Eu acho que ele nunca Saiu de moda Mas ele está Super forte agora Esse aqui ó Também Traz Essa linha gatinho Mas ele tem uma lente redonda Ele está incrível Daí nós temos aqui ó Pra aquela mulher Que gosta de uma peça Um pouco mais Discreta Mas muito estilosa Este aqui ó gente Isso aqui é uma tendência Muito grande Vocês vão ver muito por aí Agora nesse ano Que são essas lentes Mais claras Esse aqui com essa lente amarela Está um show também Essa lente espelhada Chamada lente flat Que é aquela lente reta Vocês percebem Que a armação Aqui ela continua Exatamente como a lente Daí tem aquele preto Que a gente ama E eu achei esse modelo aqui Incrível Porque eu acho que é o tipo Do óculos assim Que veste bem Lembrando que a fábrica dos óculos Trabalha com preços incríveis também Dentro dessa linha Mais gatinho Também tem este aqui Pra aquela mulher Assim mais Tradicional Que não gosta De uma coisa muito chamativa Este aqui também Esses óculos menores Também são uma grande tendência Ó gente Os óculos estão diminuindo também Então Hoje existe uma liberdade Muito grande Ou eles são muito grandes Ou eles são pequenininhos Mais estilosos Existe uma liberdade Pro uso de óculos Esse aqui é um modelo Que eu gosto muito Porque eu acho que ele veste muito bem Ele é grande Ele chama atenção E ele confere muito estilo Pra roupa Daí temos este aqui Ainda da minha seleção Ó Que ele tem uma armação Toda diferenciada E com essa cor do espelhado Num rosa também Que tá super chique Um outro modelo de preto Que faz aquela linha Mais pontudinha Mais gateada Mais com a lente redonda Também que tá um charme E finalmente Eu vou mostrar pra vocês Este aqui Este aqui é um óculos Que eu tenho E que eu gosto muito dele Porque ele já traz Toda essa tendência também Do óculos menor Mais gatinho Mas olhem que bacana Ó gente Ele é um óculos de grau Que ele contém um imã Então tu pode usar A lente amarela E pra dirigir de noite É bárbaro E a lente escura Tudo num óculos só Tu tem três óculos Com um óculos de grau Mas são três óculos No mesmo Isso é incrível E são as exclusividades Que a fábrica dos óculos trabalha A fábrica dos óculos Que conta com a experiência De mais de 30 anos Do professor Enio Que é um craque Quando se fala em ótica E também a fábrica dos óculos Que trabalha Com as melhores marcas Do mundo inteiro Pelo menor preço Não dá pra perder Não é? Então vamos Nos proteger do sol Proteger os nossos olhos Desse verão Escaldante Mas com muito estilo Usando fábrica dos óculos Que fica na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra Da Benjamin Constant Hora de Pedro Toivo E o Pedro nos espera Com essa belezura Com as novidades Então olhem o que é Essa sandália Ela é demais, né? Não, ela é demais, né? Ela é linda E eu gosto muito Desse efeito que ela dá Aqui dessas tiras Bem fininhas Ela é maravilhosa Ela é extremamente feminina Muito Linda Muito E as tuas sandálias Têm essa característica, não é? Elas são super femininas, não é, Pedro? São Tem como exemplo Essa aqui, ó Que também é um escândalo As coloridas também, né? Sempre tem algum toque Que dão Ou com um salto bem mais fino Ou tem alguma tira fina Ou alguma cor Mais vibrante, assim Essa daqui Que eu sou apaixonada Essa ali é maravilhosa Essa aqui Ela dispensa qualquer comentário É É a sandália mais linda Eu adoro essa sandália Eu achava testiva Mas ela funciona Sem Não, eu acho que ela funciona Super bem sempre Não é? Ela é maravilhosa Assim como as cores também, né? Acho que agora no verão Por exemplo, as muitas fizeram É um sucesso, né? Muito Tanto é que eu tô Até meio desfalcado assim De mercadoria Vai chegar agora Uma remessa nova Semana que vem Mas elas são práticas Chiques Não é? Muito Comfortáveis Seja com bico fino Seja com bico redondo Pois é, tu trouxesse esse modelo diferente também É Porque estavam usando muito O que que acontece? Eu acho que o bico fino Ele funciona muito bem Mas eu particularmente Sou apaixonada por aquelas da Gucci Que tem o bico um pouquinho mais arredondado Então eu meio que Essa ficou linda É, eu me inspirei até um pouco nela Porque eu acho que ele é um bico funcional Ele é até um pouquinho mais quadrado Do que arredondado Ele tem Uma Parece que tu tem um chutezinho assim Ele é mais chato Eu gosto bastante Tem a entrada pra botar o pompom no inverno Ai que lindo Ele tem a entrada Que pode botar o pompom de visor De coelho Tu seleciona a pele que tu quer Na cor que tu quiseres E dá pra ficar trocando Porque tem um sapato que tu usa no inverno também Tranquilamente Com uma meia colorida Tu põe até uma meia arrastão Fica bacana, sabe? Com certeza Eu gosto bastante Os tênis Eu tô Pois é, os tênis também São super práticos E eles vieram pra ficar no dia a dia Muito Muito Porque eles são tênis leves Eles são tênis macios E são chiquezinhos, não é? Muito Porque tu não tá com um tênis normal Tu tá com um tênis de piton E às vezes quando tu coloca, por exemplo Tu quer conforto no teu dia a dia E isso aqui te permite até Sei lá Se tu tá usando uma alfaiataria Pro teu trabalho Tu pode usar Tu não precisa estar só de sal Claro Então é Ele fica chique Fica despojado, não é? Muito Fica muito bacana Outra peça que tu vende super bem São os mocacinhos, não é? Muito Os mocacinhos também são bem Funcionais, bem leves E funcionam que nem os tênis Só que um pouco mais sofisticado, né? Pedro, me diz uma coisa Voltou ativa agora Voltou, a gente já tá milhão Já dá pra fazer as encomendas Total Inclusive já vão chegar todas as peças novas O preview da coleção de inverno Chega daqui a um mês Então Dei um pulinho aqui pra pouquias novidades Olha gente, vale a pena ter, ó Um Pedro Toígo no closet Seja em bolsa Ou sapato Porque agrega muito valor à roupa O Pedro fica aqui no Beco da Barão Que fica Entre Fica na Barão do Santo Ângelo Quase esquina com a Hilário Ribeiro Do lado sexo Que é um beco Bem no final do beco Vocês vão enxergar uma sacadinha Tem uma escada É esse paraíso aqui É aqui, não tem erro Semana que vem Semana que vem a gente tá aqui de novo E agora direto aqui da Antonieta Nós vamos falar sobre os vestidos de festa Aqueles perfeitos, gente Que nós precisamos agora Pra formaturas direto, não é, Cani? Sim, agora é a época, né? Só que muito melhor a gente compra eles em promoção Sim, agora em janeiro e fevereiro Tem a Summer Sale aqui na Antonieta Os preços estão imperdíveis Não, e lembrando, não é, Cani? Que tu já trabalha com preços muito bons É, com preços bem justos Porque aqui tem ateliê Então ela já trabalha com preços super justos Com promoção, então nem se fala Então dá pra comprar aquele vestido de última hora A pronta entrega, né? Ah, dá pra comprar Vamos mostrar, Cani? Essas maravilhas A gente separou os estampados, né? Que agora é bem época de festas mais final da fase Ah, e as pessoas estão bronzeadas também Bronzeadas, fica bem calor E eles dão tanto pra um carregamento Quanto pra uma formatura, não é? É, até pra um jantar mais... Sim Um pouco mais formal Sim, alguma coisa tipo esse aqui Ah, esse é lindo Pra um casamento no campo Olha que barulho esse aqui Dia mais fresquinho, lindo, né? Tá, então vamos lá, Cani O que nós vamos mostrar? Tem muitos, né? Tem muitos Vamos falar de preço junto Vamos lá Vamos tirar esse aqui primeiro Esse é maravilhoso Olha esse vestido lindo, gente Ele tem a estampa, mistura com a parte lisa Olha as costas Que lindo, lindo Quanto esse aqui, Cani? Tem bolsinho Dá pra dar os preços? Dá, vamos falar Esse aqui, o preço normal dele é R$759,00 Ah, que já é bom E agora na Provo, ele tá com 20% de desconto Ah, muito bom Aqui nós temos, deixa eu tirar esse aqui Esse é maravilhoso Esse aqui é dourado também Olha o que é esse aqui Ele é bem leve Aqui ajuda a disfarçar a barriguinha Que ninguém gosta Olha que lindo Tule nas costas Esse aqui tá ótimo O preço dele é R$879,00 E ele tem metade do preço esse Esse aqui fica 50% de desconto 50% Fica R$400,00 e alguma coisa Isso Tá, e esses valores só dá pra fazer à vista? Como é que funciona, Cani? Isso, a gente daí com os descontos à vista no cartão de débito ou dinheiro Esse aqui também tá incrível Ou então a gente faz o valor normal deles Aí parcelado no cartão em até 5 vezes Esse aqui, ele é... Eu tô sem óculos Esse é R$899,00 Esse aqui tem quanto de desconto? Também 20% 20% de desconto Esse é bem bonito Ele é só de cruzar, assim, bem confortável Cani, e esse aqui, né? Esse é maravilhoso Uma combinação maravilhosa Super fluido Uma estampa mais viva, né? Esse aqui o preço já é bárbaro R$809,00 Tá, e ele fica quanto? E também vai ficar em torno de R$500,00 Com 30% de desconto Isso aqui é só um exemplo Que a gente tá mostrando Mas tem uma loja inteira, não é? Sim A loja toda tem desconto? Todo tipo e todos De 20% a 60% Tanto os curtos quanto os longos Os longos mais bordados É os que estão com 60% de desconto Então não dá pra perder, né? Não dá pra perder Até se a gente sabe Porque casamentos, normalmente a gente já sabe Que vai ter durante o ano É, vai se programar, né? Tem muitas peças lisas, bordadas É a hora de comprar e guardar, né? Com certeza A Antonieta fica aqui no Beco da Barão Na Barão do Santo Ângelo Quase esquina com a Elayne Ribeiro Pablo, tava morrendo de saudade de mim Ai, eu também, meu amor É, ele sonha A gente tem saudade Não é? E quando a gente olha isso aqui E a gente quer dizer Quero um de cada Linda Todas Uma de cada cor E hoje eu vim aqui em um dos parceiros Sabe que eu achei linda? Estamos aqui no Amor à Segunda Vista Isso, um dos parceiros Tem uns sapatos lindos O qual eu também vendo Para quem não conhece o Amor à Segunda Vista É uma loja bárbara Dizem que é um brechó Mas, ó, um monte de peças novas Tem peças novas, produto outlet Como esses que a gente vai mostrar Em plena 24 de outubro Antes eu vou explicar o que fica Isso É naquela galeria, gente Que é bem de esquina com o Dr. Timóteo Bem de esquina com o Dr. Timóteo Tem estacionamento E fica no fundo da galeria É, bem fácil Loja 8, gente Não tem erro A Fran e a Dani são Os amores Meus amigas do peito Barra, amo É, a gente ama elas E agora vamos ao trabalho Vamos Vamos mostrar sapato Vamos falar de coisa boa Então, assim, ó Um de cada É Olha aqui, ó Olha aqui O que é essa sandália, gente Aqui dá pra ter já Olha aqui Isso aqui combina com qualquer produção de verão Qualquer coisa, né Aqui tu coloca bem o alto do verão Quer fazer aquela coisa bem rosa-chá Uma coisa bem colorida E aqui tu coloca pares bem básicos, né Preto, verde, não tem erro É, mas o vermelho a gente até continua usando ainda, né É, vermelho é temporal, não adianta É, e o vermelho entra muito no inverno Quanto é essas, Pabllo? Essas sandálias eu consigo fazer a 149 A pista A pista 149, 90 149, lugar nenhum, né Lugar nenhum, só aqui, eu comigo Agora eu quero ver aquele rosinha que é o meu paixão Ah, essa aqui é essa sandália maravilhosa 37 filha única Olha o que é essa sandália Essa aqui eu postei no Instagram Poupa um novo Olha o que é essa sandália Super feminina, não é, Pabllo? Muito linda Com uma cor ótima, não é? Sim, é um nude Aqui dá pra ver melhor Não, ele não é um nude Ele é mais um rosa aquarinho, né Ele é um rosa quartzo Ouviram falar naquele rosa milênio, né Isso, rosa quartzo Olha que show A cor da moda, é verdade Maravilha rosa, né Outra que eu queria mostrar, Pabllo Que eu vi que tem outras cores Essa aqui também Ah, quanto essa roseia a gente não pode ter? Essa aqui dá R$169 R$169,90 Essa aqui também é linda, altíssima Essa é R$149,00 Esse é R$169,00 Essa aqui tem aqueles dois modelinhos Tem, eu tenho aqui Outras cores Ó, no bordô e no vermelho Viram? Eu cheguei aqui em um minuto e já sei tudo que tem Já sabe tudo Aqui, ó Vale lembrar que aqui são pés um pouquinho maiores Esses aqui são R$39,00 O bege, o vermelho E esse aqui é um R$38,00 Gente, assim, ó Como são peças de outlet Então, não tem a grade inteira Exatamente Alguns a gente tem a sorte de ter É Como esses aqui Ou aqui também, ó R$36,00 Que às vezes tem o R$34,00 E o dourado é um coringa, não é, Pabllo? Porque tu usa ele numa festa E tu Agora tem muita festa de formatura Mas também ele fica delicado Fica uma roupa pro dia a dia Não, ele não corta a silhueta, né? Não O dourado E uma pele Uma pele tanto mais clarinha Quanto bronzeada como a tua Ele cai super bem Porque ele não corta nada Quanto essa aqui, Pabllo? Essa daqui é R$149,00 R$149,00 Aí, olha essa preta Segura aqui, Pabllo Essa preta aqui também Falou a minha língua Olha aqui Que linda Essa aqui também é uma sandália atemporal Qual é o número dela, Pabllo? Essa daí é R$38,00, né? Tem o número, né, cara? Não te mato Te mato, Pabllo Quanto? Também R$149,90 R$149,90, ó Isso aqui é investimento Sim, muito Isso a gente tem sempre no guarda-poupa, não é, Pabllo? Gente, tem de tudo Tem escarpão Que é um oxford metalizado, ó Tem Bem Estela McCartney essa, né? Lindo E daí tem um preto que eu achei chiquérrimo Maravilhoso Olha o que é esse preto, gente Maravilhoso Lindo, né? Esse é de uma marca incrível, maravilhosa Quanto esses oxford? Essa também R$149,90 R$149,00 Deixa eu ver o que mais que a gente pode mostrar aqui, Pabllo Porque é tanta coisa Daí tem aquelas que querem uma peça mais confortável Mais tradicional Pra quem não gosta de um saltão O preto e branco sempre é uma boa pedida, não é? Aham, tem esses modelos aqui também, ó Olha que lindo Esse aqui eu tenho mais Exatamente Tem mais numeração Esse tem numeração Esse aqui também tem ali no prata, não é? No prata, exato No prata com bege Olha que lindo também, um 49 Esse tem numeração 36 Pra quem gosta Ah, esse aqui foi um que eu gostei também Lindo essa sandália, né? Só que ele é pequenininho Eu acho que ele é pra 34 Pois é, isso é bom Não, 36, Carmen 36, pode ser Pra mulheres que usam tamanhos menores Tem muito sapato número 33 Isso 34 Que elas não conseguem achar, não é? Ah, e aqui tem os menorezinhos Estou comentando dos 34, ó Olha aqui que lindo Aqui tem uma 34 Essa aqui também é 34 149,90 à vista Não tem muita coisa, né? Olha, esse aqui é um 4 também Olha que lindo Biqueirinha Ah Não Eu tenho um ali, bom Toma admitir Olha aqui, ó Olha que linda essa aqui Lindo Vai passar outro Essa eu acho que é uma 35 Também 149 149 O preço continua o mesmo Claro Fazendo a vista Sempre se ganha o melhor desconto Eu já boto direto 149,90 É só ligar, né? É só ligar ou entrar no Instagram É só ligar Não tem erro, gente Não, e tem coisa melhor Que tu não precisar bater perna E tu ir até a pessoa Deixa aqui eu bato perna Deixa aqui eu bato perna É isso aí, ó Liga já pro número que tá aqui Porque ele atende E leva tudo Sem compromisso pra você Música 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 Se existe coisa boa Pra comprar em promoção É roupa de ficar em casa Lingerie, pijaminha Porque não sai de moda Não é, Sandra? É verdade Então a gente aproveita Compra na promoção Pode deixar guardadinho E usa E usa sempre, né? Não, e quando a gente Diz pra vocês Que toda aquela qualidade Que a Sandra Tese Vende Tem numa arara De 69 reais Tem muita coisa De 69 Essa arara aqui é única É um preço único, não é? Tem os outros tamanhos, né? Claro Sim, mas o preço é único É único 69 reais E tem muita coisa legal, ó gente Aliás, tudo que tá aqui é legal É Olha aqui essa camisolinha De liganete Que fresquinha É Soltinha Só sobraram duas 69 reais Então a gente pode Promoção Não, é muita coisa boa Lembrando aqui, ó Aqui na Sandra A gente compra aquelas peças Que a gente pode Receber em casa Elas não tem transparência Olha que amor Olha a gracinha É, ele fica abusadinho, né? Esse aqui eu tenho igual Sandra, daqui Ah, tá Que eu amo de paixão Esse daqui é o E são peças de muita qualidade O meu era lá no início De quando eu comecei A trabalhar contigo aqui Ah, acho que sim E ele tá inteirinho Interinho, né? Porque aqui na Sandra A gente só compra qualidade Além do feminino Tem o masculino Tem chinelinhos Tem toalhas De piscina Eu vou ter que mostrar essa aqui É Porque eu sou uma cachorreira De plantão É, é cachorro e gato Esse daqui é É, mas quem gosta de cachorro Gosta de gato, né? Quem gosta de bicho É, é bem lindo Gosta de todos, é Olha que amor, gente E esse daqui é do O Frank Que é organizado, adora Ó, pras crianças Olha que lindo E Sandra Aqui a gente separou Algumas coisinhas Pra mostrar, não é? Aham Bom Gente, assim, ó As promoções aqui Da Sandra Tese São a partir de 20% Não é, Sandra? 20% de desconto Esse aqui, por exemplo Tem 20% de desconto Tem peças com desconto maior Tem o preço único, não é? Essa aqui é R$69 E essas aqui com 20% E é a hora pra aproveitar, né? Sandra Olha que lindo Isso aqui parece um luxeto E esse daqui É, eu vendi como vestido Eu acredito Não, e a estampa é linda Alegre, ó Olha que bárbara E é aquela viscola Que é gostosa Gostosa E esse daqui também, ó Saída de piscina Ah, esse aqui também tá ótimo Não, e esses regatões aqui São tão práticos, não é, Sandra? Esse daqui é R$79 Ó, R$79, gente Preço muito, muito bom Depois tem isso A liquidação, né? São aquelas peças Que a gente mostrou Pra vocês ao longo do ano Olha esse vestido Que amor, né? Esse daqui também É uma camisola Pra andar em casa Mas pode ser vídeo vestido Mas teve uma senhora Que botou um cinto Sim E ficou super bonito E saiu Não, e tem como sair mesmo E esse daqui é a mesma coisa Mesmo Parece um chamez Abotoadinho, ó Então, essa é uma época Assim, onde a gente vai Muito pra praia Recebe os amigos, não é? Tem hóspedes em casa Então, vale A gente tem que usar Alguma coisa Que não tenha transparência Não é, Sandra? Esses aqui também Olha que bonitos Esses todos são de viscolaica Tá E esse aí é algodão Olha que delicado Esse algodão É 100% algodão Esse é 65 65? 105 Ah, 105 Esse tem o abotoado E tem o que? Ah, tem um Para forno inteirinho Aquele que passa pela cabine Ó, gente São muitas Mas muitas padronagens Olha que amor esse Ai, que graça Olha aqui Esse aqui também, ó Acho um amor Esse aqui Esse é um amor também Muito bonitinho Esse daqui também Tu pode pôr em cima Com certeza Olha como fica alinhado Não, uma graça Olha aqui, ó Então fica aí o nosso convite Não é, Sandra? Gente, é imperdível Não dá pra perder Os preços estão muito bons Uma mercadoria de muita qualidade E lembrando assim, ó Que a lingerie A roupa pra usar em casa Aquela roupa conforto Ela não tem moda Então é um super investimento Vale muito a pena comprar na liquidação A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica De esquina com a Praça Júlio de Castilhos Tá aqui só há quantos anos, Sandra? Aqui tô há 10 anos Mas aqui na zona é 47 Aqui na zona é 47 A gente adora dizer isso só Porque isso é credibilidade Quem tem credibilidade Fica tanto tempo assim no mercado Chegando aqui no garagem A gente já fica doida Troca de roupa Voltamos Troca de roupa Ó, já me adquiri esse vestido E já coloquei Porque ele é fresquinho Super usável E esse vestido Ele vai desde a rasteirinha Até uma sandália mais dica De salto Exatamente E claro, né, gente Que pra combinar Eu tinha que botar Um colar rosê Da cor do vestido Adorei ele Adorei Tem muitas cores Não é graça? Sim, tem Várias cores Dá pra fazer sob encomenda também Não é? Dá pra fazer estampado Como se eu tô Eu tô produzindo normal, gente Tá produzindo Fazendo Já tomou mil Não é graça Sim, eu não parei Então a gente vai ter que mostrar Essa obra de arte Isso aqui é uma joia Isso aqui é muito bonito Olhem o que é Essa jaqueta, gente Isso é muito bonito Que é essa bomba E ela é toda De tule Então ela tem uma transparência Maravilhosa E tem umas flores Ela tá um luxo Tá um luxo essa aqui A gente separou algumas Pra mostrar aqui também Novas Olhem que linda Essa é muito parecida com a minha Sim Olhem A Igó Messaia Que é uma luxo A Messaia fez o maior sucesso Não é graça Olhem essa aqui, gente Essa aqui é o máximo Que bárbaro Essa aqui com as obras de arte Olha que bacana Com desenhos antigos Aí tem com Monalisa Tem com mil obras de maravilhas Todas elas são únicas Não é graça Porque uma é diferente da outra Olha essa aqui, gente Com essas flores em 3D Toda em 3D As flores E olhem essa E olhem essa Que bárbaro Essa tem a Monalisa A Monalisa A moda e a arte Estão se misturando Sim, tá o máximo Essa aqui é a mulher do brinco de pérola Essa eu fiz em vestido também Olha que lindo Bárbaro, não é? Então essas jaquetas Bombers São exclusivas aqui do garagem Podem ser feitas também sob medida Mas tem muitos modelos A pronta entrega Então Que é uma jaqueta Bomber bacana Uma peça legal Pra usar de noite Na praia Pra ir a um evento Pra usar no dia a dia Vem aqui Graça O que mais que nós temos pra mostrar hoje? Tem tanta coisa Ai, o meu vestido De Nossa Senhora Eu achei a coisa mais linda Então agora tem os vestidos novos Tem sem babado Eu amei esse teu acessório aqui Tá incrível Tá incrível E tem assim, ó Vestidos assim Com babado Sem babado Então deixa eu mostrar esse aqui Olha que lindo Esse aqui Da Mona Lisa E de vários quadros famosos O ano passado foi da Frida Kahlo É Essa estampa aí Essa estampa aqui É do Gucci Olha que lindo, gente É estampa do Gucci Olha que bárbaro E tem a outra Tem a outra que é com Uma outra roupa na frente A outra A boneca é diferente Não, tá bárbaro Mas esse eu não tenho hoje Pra mostrar Porque eu já entrei Mas vai ter Vai ter Não é graça Vestido tem muita coisa Esse aqui também Olha que lindo Esse aqui tem esse desenho Aqui Quais são os tamanhos Que tu trabalha de vestido Graça? Eu faço eles até Acho que dá Uns 52 E dá pra fazer sob medida Sim Eu tenho feito eles Pra pessoas bem grandes Quanto tempo a entrega? Ah, eu entrego uns 3, 4 dias Até de um dia pro outro A pessoa tá muito desesperada Que lindo que tá esse aí Esse aqui também Esse aqui é curto Tá lindo Curto pra ela Que é alta, né gente? Não, é um vestido curto assim Não tem babado Esse aqui Com desenhos do Mucci Que eu tô usando muito Ai que lindo Tem esse Tem, vamos dizer Esse outro aqui Tem cores diferentes Eu achei muito lindo aquele ali Parece uns vitrais de igreja Sim Esse é muito lindo Eu tô vendo bem ou não? Tá Eu acho que parece uns vitrais Não é? Ah, abre estampas É São estampas lindas Este É assim Olha Regotado na frente Esse, a maioria deles São do Mucci Esse aqui Esse aqui de Nossa Senhora É lindo E são fresquinhos Não é? Bem fresquinhos É uma tela E um tecidinho por dentro Assim bem bom Super, super Exato Ah, e vestidos tem muitos Tem muitos Todos os dias Estão saindo novos Aqui tem esse aqui também Que fica justinho no cor Ai que lindo Vai ser muito lindo Bom Gente, a gente tem muita coisa pra mostrar Não é graça Mas com certeza semana que vem Vão ter mais novidades, né? E fica aqui, ó A dica dos vestidos De alça aqui do garagem Que são super fresquinhos Arrumadinhos E muitos hábitos E a gente usa do dia à noite Então é o garagem Fica aqui na André Puente Número 427 Nós estamos esperando por vocês Ah, deixa eu só falar uma coisa Se tiver fechado É só apertar na campainha É, a gente está botando um porteiro eletrônico A pessoa aperta Porque dependendo da hora Não fica aberta Claro A gente deixa bem Bastante aberto Mas se não tiver Pode apertar ali Que a gente aperta Passa aí no sábado E continua No sábado eu estou atendendo Das duas e meia às seis Tá De preferência é marcando a hora A pessoa liga, marca e eu atendo E a garagem aqui do lado Está funcionando super bem É ótimo Então as pessoas vêm Quando elas compram Eu pago a garagem inteira É isso aí Para facilitar É, claro Nós queremos você aqui no garagem Mas é claro Que semana que vem A garagem está comigo de novo Fazendo a nossa primeira gravação do ano Em alto estilo Eu já estou quase no fim Do meu milkshake maravilhoso Mas gente A gente tem que tirar o chapéu Para a banana split do Café Rog É a melhor que tem, né Neiva? Olha Hoje eu estou me dando direito Estamos iniciando É a melhor que tem Estamos iniciando o ano De janeiro Esse calor que tem feito Uma banana split Maravilhosa Que tem Olha aqui, ó Eu considero a melhor banana split de Porto Alegre É a melhor Eu considero isso, tá? Tu não é a dona Tu é a dona Mas como eu não sou Eu posso dizer É a melhor de Porto Alegre Então E quem diz o contrário Não conhece banana split Não é verdade Verdade Então assim, ó Ela ainda vem com um chocolatinho A gente tem que se dar o direito, né? De comer uma coisa assim, né? A Carmen está comendo milkshake Antes de começar a gravar Ela não parava de comer E achava assim Meu Deus Tão bom que é Mas você prova de que é bom, Neiva Mas você começa a gravar E o milkshake dela já vai estar pela metade A beleza dele já acabou Neiva, me diz uma coisa Shopping Total é um lugar perfeito para essa época de verão Tanto que o café está lotadíssimo Para a gente vir aqui fazer uma horinha no café Não é? Porque é super fresquinho O Shopping Total eu acho que ele tem umas peculiaridades Fora, assim, independente dos demais shoppings As pessoas que conhecem sabem Porque ele é mais clean Ele é pequeno, entre aspas Mas ele só tem dois níveis É o primeiro e o segundo E acabou Não tem procuras Enfim, tem um estacionamento junto mesmo Desce e já está no lugar É super bom Não tem que caminhar quilômetros para te encontrar Para estar cansado, seja o que for E o ar-condicionado daqui tem uma coisa Uma característica desse ar-condicionado É o melhor Porque às vezes eu quero matá-los, né? Porque às vezes eu congelo Mas em pleno verão às vezes eu tenho que botar até uma coisinha Assim, porque você fica muitas horas E a gente começa a sentir, né? Mas nesse calorão também é gostoso, né? Tu entrar num ar assim, bem geladinho Não, e tu sabe, Neiva Que tem gente que por incrível que pareça Ainda se surpreende quando a gente diz Que no Shopping Total tem Renner Tem lojas enormes A gente fala no Renner como uma referência Porque é a maior loja âncora para qualquer shopping É uma loja que todo mundo procura É uma loja âncora para qualquer shopping, né? E as pessoas se surpreendem Porque o Shopping Total Ele começou com uma proposta um pouco diferente E hoje não, gente Se quem vier no Shopping Total vai se surpreender Tem uma boa rede de lojas Que encontra em outros shoppings também, né? Hoje, assim, tem bastante lojas Que se vê no shoppings Essa âncora, por exemplo Com certeza Então, mercado, supermercado? Zafari Zafari, como tem na maioria dos mercaderados Na Rede Guatemi, que não é Zafari Além das lojas externas Além das lojas externas Que tem lojas enormes Enormes Externas, com uma montéria E dentro do Shopping Mes tem fomeleiro Enfim, né? Sabe, eu acho que assim, ó Está realmente com uma variedade boa Assim, para as pessoas poderem ver É, eu acho que o Shopping Total Ele é surpreendente Para quem nunca veio Não é? E que tem ainda aquela ideia antiga do Shopping Total Que tem aquelas lojinhas pequenininhas, né? Que começou com o Shopping de Flávia É, umas lojinhas pequenininhas, coisa tal Porque essas lojinhas Até lamentável, né? Mas muitas não aguentam Porque a vida é cara Porque o Shopping Os alugues são caros E esses anos Os últimos anos De crise econômica Geral De país, né? É difícil as pessoas se manterem mesmo Então, aqui só mais Tem mais estrutura Que são maiores Que tem as redes Coicinha que Para eles está tudo bem, né? É bem isso Então, assim, ó Nós vamos começar o ano Estamos fazendo nosso regime de engorde Já no primeiro dia Ah, vamos sim Vamos Não é com essas delícias do Café Vogue Mas queremos que você venha aqui também O Café Vogue fica no Shopping Total Do lado contrário da praça de alimentação E outra coisa Vale Duas pessoas comerem uma banana split Com certeza Vocês viram Que eu não consigo Melhor, ó De Porto Alegre A gente é apaixonado Mas não consigo, né? Matar uma banana split inteira Ela jurou que vai comer toda Não Nesse cenário Eu estou bem feliz Que sabe que depois elas vão terminar a banana split Semana que vem a gente volta, né? Até semana que vem Mais uma comidinha bem fresquinha aqui do Café Vogue Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau!